No Amazon Prime Video tem reality show e uma série de comédia dramática. Vamos ver. O Amazon Prime Video estreou nesta segunda-feira uma nova versão do revolucionário Takeshi's Castle. O reality nasceu no Japão nos anos 1980 e inspirou as mais diversas atrações de TV no mundo todo. Agora com tecnologia de ponta e muitas novidades nos desafios, 100 participantes tentam derrubar o impenetrável castelo, enfrentando tarefas bem complicadas e jogos muito criativos. A segunda temporada de O Verão Que Mudou Minha Vida é o grande destaque de sexta-feira no Amazon Prime Video. Belle não sabe como serão os dias quentes em Cousins Beach, agora que Conrad e Jeremiah estão lutando pelo coração dela. Há ainda o retorno do câncer de Susana, deixando tudo mais complicado. Mais informações sobre todos os destaques da semana no Amazon Prime Video, você encontra em olhardigital.com.br. E no Disney Plus, mais uma vez, é a Marvel que rouba a cena. Vamos ver. O quarto episódio da primeira temporada de Invasão Secreta estreia quarta-feira no Disney Plus. Na série, muita ação e suspense acompanha Nick Fury, que se vê diante de uma invasão clandestina da Terra por uma facção dos transmorfos Skrulls. Então, o herói vivido por Samuel L. Jackson precisa correr contra o tempo para salvar a humanidade. Em um clima muito bem humorado, o destaque de sexta-feira no Disney Plus fica para Chueco. Juan Gustosi é um viúvo à beira da ruína e que mora com os filhos. Mas ele acaba recebendo uma herança milionária do tio, com uma condição. Cuidar de Chueco, um chimpanzé adulto que fala e que coloca todo mundo nas mais diversas enrascadas. Todas as informações sobre essas e as demais novidades preparadas pelo Disney Plus para esta semana estão em olhardigital.com.br. Não deixe de conferir. E vamos ver agora um estudo que indica algo incrível. O núcleo da Terra pode ter uma textura, como um grande tecido. Vejam só. Com mais de 2.400 quilômetros de diâmetro e contendo apenas 1% do volume total do nosso planeta, o núcleo da Terra é o foco principal de muitas áreas da ciência. Graças a ele, por exemplo, existe a magnetosfera, que nos protege dos ventos solares e torna possível a vida como a conhecemos. Ao longo do tempo, informações valiosas foram obtidas sobre a composição desse núcleo. Os cientistas, por exemplo, já indicaram que ele possui camadas com cristais de ferro, com pontos sólidos, conforme a profundidade. Agora, um novo estudo, publicado na revista Nature, traz que o núcleo do nosso planeta é texturizado, um pouco como vemos em paredes chapiscadas ou em alguns tipos de tecido, em vez de totalmente liso, como uma enorme bola de aço. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 2.400 terremotos fortes obtidos por uma rede global de equipamentos sísmicos configurados para detectar explosões nucleares. Então, eles conseguiram mapear irregularidades que ficam mais evidentes conforme se vai mais para o centro do núcleo. Para os cientistas, isso permite entender que o núcleo da Terra passou por um período de rápido crescimento antes de ficar sólido. Eles também acreditam que ainda há muito o que descobrir sobre o núcleo do nosso planeta e que continuar monitorando os terremotos pode ajudar a entender mais sobre o campo magnético da Terra.